Oi gente, meu nome é Ari Nenja e hoje eu vou fazer o desafio do gelo. Então, começando pelo começo, eu não fui escolhida por ninguém, eu que quero fazer, mas eu tenho, eu tenho, eu vou escolher três pessoas para fazer, só tem 24 horas. Michelle Campos, Juarez Correia e Alisabel Tomás. Vamos lá, água fria. Ali, ali, tá. Dá licença, Lucas, vem pra cá, Lucas. Pera aí, só não ia, Lucas. Olha lá, ali não ia jogar, era a cabeça de lá. Um, dois e... Então, esse foi o desafio, eu consegui, estou morrendo de frio, mas ainda bem que dá um sol. Então, Michelle Campos, Juarez Correia e Alisabel Tomás. Tem 24 horas.